Nossa mano, uma hora a câmera tá aqui, outra hora tá aqui pra baixo, tá difícil, velho Fala rapaz, aqui o que eu falo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, é o seguinte mano, eu vou estar mostrando pra vocês a minha coleção de jogos que eu tenho aqui no meu game room Mano, faz tantos anos que eu não faço um vídeo segurando a câmera desse jeito aqui Que eu até me bateu saudade em nostalgia lá de 2014, quando eu gravava assim Isso lá no meu canal principal, né? Mas isso não vem ao caso, vou estar mostrando pra vocês todos os meus games Os meus mais de 400 jogos que eu tenho na minha coleção Não vou mostrar um por um, mas eu vou mostrar onde eles estão aqui, bem bonitinho Esse vídeo ainda não é uma atualização do meu game room de forma geral Mostrando todos os consoles, todos os jogos e como está o meu quarto de forma geral Mas isso em breve vai acontecer, beleza? Mas vou mostrar pra vocês aqui os games Antes eu peço pra vocês clicar no like, se inscreverem aqui embaixo E é claro, comente aqui qual desses jogos que eu tenho aqui na minha coleção Que você mais acha da hora e mais curte jogar também Então vamos lá pessoal, eu vou estar mostrando essa parte aqui Onde fica o meu nicho com os principais games que eu tenho na coleção Basicamente todos estão aqui, 99,9% estão aqui E tem outros que ficam na prateleira ali do lado que eu vou mostrar pra vocês já já Bom, vamos começar aqui pelo lado direito, tá certo? Nós temos muitos games aqui, como vocês podem ver São jogos bem legais que eu deixo aqui de Nintendo Wii, certo? Tem os meus jogos de DS aqui na parte de cima Ali tem o Wii Sports, o New Super Mario Bros também naquela caixinha ali Tem mais um pouquinho de jogos de Wii E aqui pessoal, cada nicho desses retângulos, se vocês estão vendo aqui São 38 jogos somente daqui pra lá Sem contar esses daqui de cima que já fica variando de acordo com o que eu tenho de espaço Então basicamente tem tudo isso daqui E pelos meus cálculos eu já passei de 400 jogos na coleção Fora que tem alguns emprestados ainda com o meu primo lá Que ainda dá pra somar mais ainda Nessa parte aqui temos mais games de Wii E aqueles ali em cima também, como os Just Dance Tem jogos de PS3 que não coube na parte de baixo Três jogos da franquia Mario Party do 64 Os primeiros jogos, é o 1, 2 e 3 Na caixa, SIB completasso, é maravilhoso E aqui os jogos de Cube também Olha só a tremedeira que eu tô, peço desculpas por isso E olha como eles são velhos, cara Olha como tá zoado ali o Agressive Line 017 Que eu joguei muito O meu Smash também, coitado, tá todo detonado Mas são games que eu realmente curto muito Pra mim uma das melhores plataformas que eu já joguei na minha vida É o GameCube, apesar de ter pouquíssimos jogos deles Aqui pra baixo nós temos ali jogos de 3DS Não são muitos, mas são alguns Mais alguns de Wii, porque não couberam ali em cima Um pouquinho de PS3 e PS4 Olha só, minha coleção de PS4 aumentou recentemente Quando um rapaz me anunciou Perguntou se eu queria comprar alguns games lá no meu Instagram Inclusive eu peço pra vocês seguirem O link tá aí na descrição, galera Segue lá se você tiver games pra vender Ou pra comprar, eu também vendo bastante coisa Então segue lá, beleza? Mas continuando Tem esses daqui de Play 4 Apenas 6 joguinhos aqui de Xbox One Jogos bons, inclusive, que eu curto bastante Do lado direito nós já temos ali Jogos de 64 Tem acho que 15 aqui, mas 5 na outra partilha que eu já vou mostrar Jogos de Master ali Que não couberam mais em nenhum outro lugar E meus jogos de PS3 A minha maior coleção são os games de PS3 Eu vou tá passando bem devagarinho pra vocês Que daqui pra baixo é só PS3 que vocês vão ver Olha só que bacana, cara Ali tem meus jogos de esporte De PS3 também Desse lado eu tenho a minha coleção de Great Hits Que eu também coleciono as duas edições Que não muda nada da versão base Dois ali da Favorites Que eu quero aumentar mais ainda E tudo isso daqui ainda é de PS3, cara São mais de 250 jogos de PS3 Que eu tenho na coleção, cara Então essa parte aqui Que eu mostrei pra vocês agora É onde fica o nicho com a maior parte dos meus jogos Basicamente todos ficam ali, certo? Tem meu sofazinho aqui que eu jogo E tal, você tá no meu PC Bonitinho no canal Né, olha só que legal que ficou Então somados aí São mais de 400 jogos Como eu falei pra vocês É só vocês pausarem e fazer o cálculo Que vocês vão bater esse número aí tranquilamente E seguindo aqui pro lado, galera Olha só que interessante A minha TV não tá aqui Porque meu sobrinho tá jogando Nintendo Switch lá no outro quarto Que aqui fica difícil Ele joga o dia inteiro, né? Coitado Então pra mim fica difícil de trabalhar Fazer os vídeos, né? Mas eu tenho meus três games aqui O primeiro Zelda O segundo no cartucho dourado Maravilhoso E meu Ocarina of Time Japonês assim Completasso Tá uma coisa tão linda Esse jogo aqui E dá até prazer Eu deixei esses dois videogames aqui Porque não cabem em nenhum outro lugar Então eu larguei eles aí por enquanto E as minhas caixinhas repro de 64 Cada um com seus respectivos games lá dentro Tá bom? Por isso que eu falei pra vocês Que tinha mais cinco games de 64 E o último jogo que tem É o Breath of the Wild lá Eu não estou aproximando tanto Que eu tô com o cabo aqui da câmera Mas basicamente São esses games que eu tenho na coleção São muitos jogos Então, mano Óbvio que eu não joguei nem 10% de tudo isso daqui Na minha vida Mas eu joguei vários Curto muitos E basicamente é isso, pessoal Espero que vocês tenham realmente curtido aqui Como é que é o meu gaming room Pelo menos a parte de jogos Não vou mostrar os consoles por agora Depois eu mostro um completo Mostrando cada detalhe do meu gaming room Pra vocês verem bem legal Acho que eu vou ficando por aqui, galera Sério, muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo E é claro Vai pausando aí Vai vendo os games mais legais Que você vê na minha coleção Ah, e a título de curiosidade Novamente eu vou falar O game mais raro da minha coleção É estar ali no meio do Pac-Man E o Poké Park 2 Que é o Fire Ambler Radiant Dawn Esse joguinho aí Custa na faixa de 500 a 700 reais É bem carinho E eu comprei ele na época Paguei nem 150 a conta Então pra mim foi um lucro absoluto E um achado bem bacana Na época que eu joguei isso lá em 2008 Tá bom? Então é isso, pessoal Muito obrigado Deixa o like Se inscreva E nos vemos no próximo vídeo Fica com Deus e fui!